Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN dividido em assuntos e vamos iniciar com mecânica básica. Questão de número 1, o distribuidor faz parte do sistema. Letra automático, letra B elétrico, letra C de freio, letra D de transmissão. Vejam a questão alternativa correta. É a letra B elétrico. Então, pessoal, o distribuidor, veja aqui, ele faz parte do sistema elétrico. Questão 2, a válvula de escape controla a letra A, saída de água do radiador. Letra B, saída dos gases do carburador. Letra C, saída dos gases resultantes das queimas. Letra D, entrada dos gases dos cilindros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, saída dos gases resultantes das queimas. Então, pessoal, isso aqui é a válvula de escape. Ela controla a saída dos gases resultantes das queimas. Questão 3, o painel de instrumento do veículo serve para... Letra A, indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo. Letra B, indicar apenas a velocidade do veículo. Letra C, indicar os caminhos alternativos do trânsito. No trânsito. Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Questão 4, o carburador nos veículos mais modernos vem sendo substituídos por... Letra A, ignição eletrônica. Letra B, ignição e injeção eletrônica. Letra C, ligação direta. Letra D, injeção eletrônica. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, injeção eletrônica. Veja aqui, pessoal, está falando sobre o carburador nos veículos mais modernos. Antes, pessoal, era só o carburador mesmo, normal, mas agora está vindo com injeção eletrônica. Questão 5, fazem parte do sistema elétrico. Letra A, bateria e bobina. Letra B, radiador e bateria. Letra C, pistão e cilindros. Letra D, carburador e filtro de ar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, bateria e bobina. Veja aqui, está falando sobre o sistema elétrico. Aqui na letra B, radiador não faz parte do sistema elétrico. Na letra C, pistão e cilindro também não faz parte. Aqui o carburador de novo, na letra D, e filtro de ar. O que faz parte do sistema elétrico, pessoal, é a bateria e a bobina. Questão 6, os sistemas de arrefecimento existentes podem ser letra A, álcool e a gasolina. Letra B, a A e a água. Letra C, somente a A. E letra D, somente a água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, a A e a água. Então, pessoal, o sistema de arrefecimento, arrefecimento significa resfriamento, que é o resfriamento do motor. Existente pode ser tanto a ar, como também a água. Questão 7, a finalidade do sistema de arrefecimento é letra A, aquecer o motor. Letra B, manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Letra C, reduzir a potência do motor. E letra D, controlar as rotações do motor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Aqui, pessoal, está falando do sistema de arrefecimento, que significa resfriamento. Questão 8, a função do silenciador no veículo é letra A, reduzir os níveis de emissão de gases. Letra B, criar a centelha necessária para a mistura de ar e de combustível. Letra C, permitir uma partida suave do veículo. Letra D, diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Letra D, diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Essa aqui é a função do silenciador no veículo. Questão 9, a baixa calibragem dos pneus. Letra A, causa o desgaste deles. Letra B, facilita as manobras. Letra C, altera o balanceamento dos pneus. Letra D, traz maior conforto aos ocupantes do veículo. Letra D, vejam a questão. Alternativa correta é a letra A, causa o desgaste deles. Então pessoal, uma baixa calibragem dos pneus pode causar o desgaste dos pneus. Então tem que estar bem calibrado mesmo, pessoal. Questão 10, nos veículos com transmissão mecânica, os principais componentes do sistema são Letra A, eixo primário. Letra B, embreagem e câmbio. Letra C, pivô e barra estabilizadora. Letra D, amortecedores, molas, pneus e rodas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, embreagem e câmbio. Vejam que estamos falando, nos veículos com transmissão mecânica. Aí no caso, os principais componentes do sistema são a embreagem e o câmbio. Vamos agora para placas de trânsito. Questão 11. Diante da placa, que temos a placa, A21A, você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, com curva acentuada em S. Letra B, em sentido único. Letra B, em ambos os lados. Letra D, devido à existência de barreiras. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra C, em ambos os lados. Vejam, pessoal, que a pista aqui, a placa aqui, está mostrando uma pista. É uma placa de advertência. E vejam que está estreitando, tanto do lado esquerdo, como do lado direito. Então, em ambos os lados. Questão 12. Diante da placa, aqui temos a placa, A21B. Você entende que a pista vai estreitar. Letra A, devido a obras. Letra B, devido à projeção de cascalhos. Letra C, à esquerda, com mão dupla. Letra D, no lado esquerdo. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, no lado esquerdo. Vejam, pessoal, que agora a pista só está estreitando do lado esquerdo. Questão 13. Diante da placa, aqui temos a placa, você entende que, letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem, obrigatoriamente, manter-se à direita. Letra B, é proibido mudar de faixa de rolamento. Letra C, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, é proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, os ônibus, os caminhões e os veículos de grande porte devem, obrigatoriamente, manter-se à direita. Vejam, pessoal, que aqui tem uma setazinha, aqui é uma placa de regulamentação. E aqui tem um veículo de grande porte. Então, ele está à direita da seta. Então, significa que tanto ônibus como caminhões e veículos de grande porte devem, obrigatoriamente, manter-se à direita. Questão 14, são placas que não perdem a eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A, regulamentação. Letra B, advertência. Letra C, serviços auxiliares. Letra D, de indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, de indicação. Pessoal, as placas de indicação, elas não perdem, não perdem, já não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Então, pode usar bastante placas de indicação. Questão 15, diante da placa, aqui temos a placa R25A. Você entende que letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, para o lado que a sete indica. Letra D, só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Veja, pessoal, que a placa está indicando à esquerda. É uma placa de regulamentação. Questão 16, diante da placa, aqui temos a placa R25B. Você entende que letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, para o lado que a sete indica. Letra C, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra D, é obrigatório que você vire à direita. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, é obrigatório que você vire à direita. Veja, pessoal, que a placa agora está mandando virar à direita. Pessoal, aqui, um aviso. Essa partezinha aqui, R25B, que é referente à placa, não precisa decorar. É bastante, pessoal, você memorizar a placa e saber o significado da placa. Questão 17, diante da placa, aqui temos a placa R25C. Você entende que letra A, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, para o lado que a sete indica. Letra D, é obrigatório que você vire à direita. Veja, veja uma questão, veja a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Veja, pessoal, que agora a placa é uma placa de regulamentação. Ela está indicando que você siga em frente e também pode virar à esquerda. Pessoal, eu peço que vocês estudem bastante as placas. Tente ver as placas e saber o significado das placas, tanto das placas de regulamentação, como de advertência, como de indicação, as placas auxiliares. É bom você estar memorizando essas placas. Questão 18. Diante da placa, aqui temos a placa R26, você entende que letra A é permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra B, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra C, somente pode circular no sentido indicado. Neste caso, para o lado direito. Letra D, só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, só é permitido que você siga em frente. Então, pessoal, esta placa, você vai entender que só é permitido seguir em frente. Ela está indicando essa seta para cima. Seguir em frente. Questão 19. Diante da placa, aqui temos a placa R27, você entende que letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Letra B, é proibido mudar de faixa de rolamento. Letra C, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no tricho regulamentado. Letra D, é proibido a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A, ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Pessoal, essa questão já foi passada, mas é bom repetir ela de novo para vocês gravarem bem essa questão. Essa questão cai muito nas provas do DETRAN. Questão 20, diante da placa, temos a placa. Você entende que letra A, os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Letra B, os pedestres devem circular pelo lado direito da via. Letra C, é necessário parar para controle alfandegário. Letra D, é proibida a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Veja que tem uma setazinha aqui e o pedestre está do lado esquerdo. Aqui é uma placa de regulamentação. Pessoal, vamos agora a questões de direção defensiva. Questão 21, de acordo com as regras gerais de circulação, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de enrolamento na inexistência da faixa especial à ilha destinada. Esta afirmativa é letra A falsa, letra B verdadeira somente para veículo de passeio, letra D verdadeira, letra D verdadeira somente para veículo de carga. veja, veja uma questão e a alternativa correta é a letra C. Esta, pessoal, é uma afirmativa correta. Veja aqui, esta afirmativa é verdadeira. Então, estude bastante essa alternativa a essa questão que fala que todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de enrolamento na inexistência de faixa especial à ilha destinada. É uma afirmativa verdadeira. Questão 22, da passagem pela esquerda, quando solicitado é letra A, é uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B, opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C, uma infração de trânsito. Letra D, um dever do condutor. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, um dever do condutor. Então, é dever do condutor, pessoal, da passagem pela esquerda, quando solicitado. Questão 23, todo condutor do veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Letra A, em qualquer situação. Letra B, somente nas faixas de segurança. Letra C, somente quando a luz vermelha do sinal estiver acesa. Letra D, somente quando se tratar de deficiente físico. Veja a questão e a alternativa correta é a letra A, em qualquer situação. Pessoal, o pedestre, ele é mais fraco do que o condutor e do que o veículo. No caso, o condutor está no veículo. Então, o veículo é mais forte do que o pedestre. Neste caso, o condutor deve dar preferência ao mais fraco. A preferência de passagem, veja aqui. Ao pedestre. em qualquer situação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, permitido somente para fazer pequenas manobras. Veja, pessoal, que para fazer pequenas manobras, pode-se transitar em marcha ré. É permitido. Questão 25. É dever de todo o condutor de veículo. Letra A, dar passagem pela esquerda ou pela direita quando solicitado. Letra B, transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Letra C, nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. E letra D, dar prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Questão 26. Em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão é letra A, possível quando a sinalização permitir. Letra B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Letra C, possível quando houver pouca movimentação de veículo na via, em sentido contrário. Letra D, sempre proibida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Então, só neste caso aqui, pessoal, é que em via de mão dupla, a circulação pode ser pela contramão. É no caso da ultrapassagem. Questão 27. correta é a letra C, no acostamento à direita. Então, pessoal, no acostamento à direita, nas estradas, veja aqui, em local, sem local apropriado, para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá guardar oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Questão 28. É dever de todo condutor de veículo. Letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Letra B, da passagem pela direita quando solicitado. Letra C, manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D, usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão alternativa correta. É a letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Questão 29. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápida sem sinalização é D. Letra A, 30 km por hora. Letra B, 40 km por hora. Letra C, 50 km por hora. Letra D, 60 km por hora. Vejam a questão alternativa correta é a letra B, 40 km por hora. Pessoal, vejam que a velocidade mínima sempre é a metade da máxima. Então, aqui está falando da mínima da trânsito rápido. A trânsito rápido é 80, então a mínima é a metade, é 40. Questão 30. O veículo que circulará desenvolvendo velocidade de 30 km por hora em uma via de trânsito rápida sem sinalização, indicadora de velocidade estará? Letra A, obedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra B, obedecendo à legislação de trânsito. Letra C, desobedecendo ao limite de velocidade máxima. Letra D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, desobedecendo ao limite da velocidade mínima. Pessoal, a mínima na via de trânsito rápido, a mínima é 40, pessoal, que é a metade da máxima. A máxima é 80. A mínima é 40. Ele está em uma velocidade de 30, então ele está desobedecendo à mínima. Está a menos da mínima, 30 km. A mínima é 40. Cuidado nessa questão, pessoal.